Oi meus amores, tudo bom com vocês? Quanto tempo que eu não venho aqui, que saudade que eu tava de gravar vídeo pra vocês E pra voltar com o pé direito, eu trouxe um vídeo que eu não gravei, tipo, nenhuma vez pro canal E eu espero muito que vocês gostem Que é um vídeo de looks pro ano novo Eu fui até a loja da Renner e separei as coisas assim que eu mais gostei da loja Montei looks pra vocês E eu espero muito que vocês gostem, que sirva de inspiração pra vocês E não esquece de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal De ativar o sininho pra vocês receberem as notificações quando eu posto vídeo aqui no canal Então se você quer ver as minhas escolhas de looks pro ano novo da Renner, continue assistindo Bom gente, primeira opção então de look é esse vestido aqui, pra quem gosta de muito brilho Ele é um vestido de paetê, paetê prateado E ó, ele veste super bem Com uma graça, ele tem um decotezinho bem de leve E a alça dele é bem fininha E ele tem bojo também, que é bem legal Então essa é a primeira opção Segunda opção de look então Eu tô com essa saia aqui, ó, que ela é de paetê Bem legal Ela é tipo cintura alta, tá vendo? Então ela cobre a barriga Cheimara E a camisetinha são duas A de baixo é uma regatinha, que eu coloquei por baixo, que já era proposta da loja mesmo Então essa regatinha é super fofa Aqui em cima dela tem um detalhe bem legal, uma corrente prata E essa parte de cima é transparentezinha Tá vendo? Tipo uma telinha E... Essa é a segunda proposta E a minha terceira opção de look para o ano novo Então vamos lá É essa camisetinha aqui, ó Esse cropped de renda Super fofo Por baixo eu coloquei um top Que é aqui da Renner também Bem lindo também de renda E a saia é a mesma A saia de paetê que eu tava no look 2 Tá vendo? Que ela é cintura alta E fica super legal Adorei esse Tipo deu um ar mais romântico Que eu acho que é super a minha cara Então a próxima opção de look que eu tenho pra vocês É esse shorts Que ele é todo rasgado Muito legal É um look bem confortável Com essa camisetinha Ele é meio cropped Tá escrito aqui Oh my god Em paetê Que é a coisa mais fofa Eu amei É um look bem confortável Pra usar uma rasteirinha Tipo um look praia Ele é lindo E os shorts É super confortável Bom, esse look aqui também É a cara do ano novo Essa blusinha É muito fofa Essa t-shirt Tá escrito Lucky E aqui tem umas medalhinhas Então aqui é tipo Do paz e amor Aqui tem escrito Love E aqui é um saquinho de dinheiro E eu tô usando com o mesmo shorts Rasgadinho E ficou super legal Também com tênis Uma rasteirinha Eu amei Esse look aqui Então o próximo look É com esses shorts Ele é cintura alta E também super legal Confortável Eu acho que ia ficar muito legal Esse look com um cintinho Tipo um cinto marronzinho E isso aqui É um body Que eu tô usando Ele tem bojo já E ele tem cintura Good vibes Eu achei muito legal Muito cara do ano novo Eu amei Então ele deixa tipo Mais acinturadinho Assim, sabe? Mais coladinho Mas aí como o shorts Ele é de cintura alta Ele já tampa a barriga E deixa o corpo Mais fininho Eu achei muito legal Muito lindo A única coisa Que eu colocaria Realmente um cintinho Porque eu acho Que ia dar tudo Um charme pro look E aí O que vocês acharam? Eu não tô muito Acostumada a usar body Mas eu amei Esse daqui Amei mesmo Achei lindo Bom, vamos lá então Outra opção De look Eu tô com outro body E esse body Ele é cinza E ele tem muito glitter Eu não sei se tá dando pra ver Eu vou tentar focar Ele é lindo demais E eu tô usando Com o mesmo shorts De cintura alta Pra deixar o corpo Bem definido E eu gostei bastante Ó Ficou assim E é claro Que eu também acho Que falta um cintinho Aqui pra complementar O look O que vocês acham? Mas achei muito legal Essa opção E acho que eu tô amando Os bodies Acho que eu tô meio Viciada nos bodies Mas esse é muito fofo E ele brilha Eu amei E pra finalizar então Eu coloquei Eu tô com o mesmo look Por baixo Aquele body cinza Com glitter E os shorts De cintura alta Mas eu coloquei por cima Pra deixar um pouco mais Proposta mais diferente Mais chiquezinha Que é com essa saída Uma saída de praia mesmo E ela amarra aqui Ó Na cintura E eu achei que ficou Bem diferente Bem legal Então é só pra dar um Um ar mais chiquezinho Assim pro look O que vocês acham Mas o look é o mesmo É o mesmo shorts E o mesmo body Aqui ó E eu gosto dessas coisinhas Que amarram Tipo na cintura Pra deixar Mais definido No corpo Então Esse é o último look De ano novo Bom meus amores Então Essas foram as minhas Inspirações de look Pro ano novo Da Renner E eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Me deixem aqui Nos comentários Se vocês querem também Dicas pro Natal Ou se vocês querem Só pro ano novo E eu quero muito Que vocês me deixem Aqui embaixo Quais lojas Vocês querem que eu vá Pra poder gravar Essas inspirações De look Então Qualquer fast fashion Aí que vocês escolherem Eu vou lá gravar E trago o vídeo Pra vocês Então é isso Um beijo Não deixem de se inscrever No canal De curtir o vídeo De deixar o seu like E compartilhar o vídeo Para as amigas Para elas se inspirarem também Um beijo E até mais Tchau